Um pai de um aluno do IFMG, o Instituto Federal de Minas Gerais, campus Piuí, solicitou que o jornalismo da Onda Oeste fosse até o instituto porque seu filho, além de outros três, foram proibidos de entrar na sala de aula pelo motivo de não terem sido vacinados contra a Covid-19. O empresário João César, pai do aluno César Augusto, de 17 anos, disse que ele e seu filho preferiram aguardar mais estudos sobre a segurança dos imunizantes e que, apesar de não vacinado, ele possui um laudo atestando que seu filho está saudável. Meu filho, César Augusto, ele é matriculado no Instituto IFMG campus Piuí e, para o início das aulas, ele foi, hoje, na data de hoje, ele está sendo proibido de permanecer dentro do campus. O Instituto alega cobrança de cartão de vacina para a Covid-19 e, já quero adiantar que nossos filhos optaram por não se vacinar no momento porque nós não somos contra a vacina. Isto não tem nada a ver. Os nossos filhos são vacinados. Aqui está o cartão de vacina preenchido, inclusive com vacinas que não são fornecidas pela rede pública. Nós pagamos particular. Aqui está. A questão é o seguinte. Nós, pais, e lógico, com decisão dos nossos filhos, optou por aguardar mais estudos sobre a vacina para poder decidir sobre a vacina, tomar a vacina para a Covid-19. E, na mídia, todo mundo sabe, está ocorrendo na mídia, efeitos adversos, sim. Existem efeitos adversos, inclusive até de morte. Então, são nossos filhos, é o bem maior que nós temos, então nós queremos cuidar da vida deles. E o que aconteceu? Os nossos filhos aqui vieram para estudar. O Instituto alegou que tem que se apresentar cartão de vacina para poder adentrar na escola. E estão pedindo para que nós levem nossos filhos embora, que eles não podem permanecer dentro do campus para frequentar as aulas com os outros alunos. Nós sabemos que o passaporte sanitário em Minas Gerais, em Piuí, não há lei para isso. O Instituto Federal, aqui no campus de Piuí, está exigindo cartão de vacina. Ou seja, indo contra as diretrizes do município e do governo estadual. Então, o que acontece? Mediante assim, nós tentamos negociar com o Instituto, já há algumas semanas, deixando bem claro que o pessoal aqui do Instituto são pessoas responsáveis, são pessoas sérias, que nós conhecemos os responsáveis aqui do Instituto. Eles nos deram aqui todo o suporte necessário para a gente tentar, de outras formas, para que o nosso filho permaneça na escola. Então, eu já adianto que não é nada pessoal contra as pessoas, contra o diretor, mas nós temos o direito de que, mediante a este exame laboratorial, que nós levamos o nosso filho para fazer uma consulta médica e fazer exames. Os nossos filhos já passaram pela Covid e ele é recuperado da Covid. Fizemos o exame IgG e IgM, que consta que os nossos filhos estão saudáveis, não têm mais a doença. Deixa eu pegar o laudo aqui do médico. Então, aqui está o laudo do médico, em que ele, mediante o exame laboratorial e consulta médica, que ele pode frequentar ambientes públicos escolares. A pergunta que eu faço é, por que que os nossos filhos, tendo um exame médico, ou seja, que ele pode frequentar ambientes públicos, qual a razão de que estão negando o laudo? João César ainda disse que seu filho foi convidado a se retirar da sala de aula e esperar pelos pais na biblioteca. O empresário classificou a atitude como um abuso de autoridade. Nosso filho, ele entrou normalmente, foi bem recebido, e aí ele foi pedido para, lógico, Tranquilamente, para poder deixar a sala de aula, e eles foram colocados para esperar na biblioteca, separados um do outro, não sei a distância, porque eu não vi eles, mas eles foram retirados da sala de aula e colocados na biblioteca, aguardando que os pais esses buscarem. Isso é um abuso de autoridade, estão constrangendo os nossos filhos, discriminando os nossos filhos. Tá certo, João César, nós vamos ouvir, aqui nós temos outros pais que também tiveram aí seus filhos, sem poder, então, frequentar a aula, pelo motivo de não terem sido ainda vacinados. Nós ouvimos também o diretor do IFMG Campos Piuí, Humberto Melo. Humberto informou que esta é uma decisão da reitoria do Instituto e é válida para todos os 18 campi e que cabe aos diretores acatar as decisões tomadas. O IFMG definiu uma norma que, para aumentar a segurança do convívio dentro dos ambientes escolares, seria exigida a vacinação de todos os estudantes e de todos os servidores, inclusive. A decisão foi tomada no Colégio de Dirigentes, que é um comitê que envolve todos os 18 campi do IFMG, não só Piuí, e aí cabe a nós cumprirmos essa decisão tomada entre todos os diretores dos campi, incluindo o reitor, como o João César disse aí. E o principal foco é, o argumento está definido com base no direito à vida do cidadão. Então, a gente sabe que existem várias polêmicas envolvendo essa questão de vacinação e não cabe a mim, como leigo, falar o que é certo e o que é errado. E cabe a nós, do IFMG Piuí, cumprirmos essa decisão da instituição de não permitir que os estudantes não vacinados frequentem o campus. Assim como os servidores também que não se vacinassem, nós não temos nenhum caso aqui em Piuí, não poderiam frequentar o campus, inclusive podem sofrer sanções administrativas. Então, é uma ação que visa aumentar a segurança durante a frequência a instituição e o desenvolvimento das atividades. E, independente dessa decisão tomada, a gente respeita muito o posicionamento dos pais, a gente compreende essa ansiedade, inclusive o direito que eles têm de procurar os seus direitos serem atendidos. Nós estamos aqui para fazer quaisquer esclarecimentos. Os filhos deles foram chamados. Quando nós percebemos que os não vacinados estavam no campus, nós fomos à sala de aula, pedimos que eles fossem deslocados até a biblioteca para aguardar que os pais buscassem. E só para esclarecer, eles estão separados em mesas, mas as mesas estão próximas, eles estão conversando e a nossa intenção é que eles continuem sendo bem tratados, essa questão possa ser resolvida e os estudantes possam sim voltar a frequentar normalmente as atividades letivas aqui do campus. Certo. Deixando claro que essa decisão não é do campus Piuí, do IFMG e do campus Piuí. É do IFMG em geral. E vocês têm até uma portaria aí. Toda essa documentação, essa portaria do IFMG, ela foi encaminhada aos estudantes e aos pais no final do ano passado. Ela é a portaria 846, de 21 de dezembro de 2021. Então esse assunto, ele já vem sendo discutido, a gente já vinha tendo contato com os pais. Os pais foram avisados sobre isso? Foram. Os pais, os estudantes, todo mundo. E inclusive foi exigido o comprovante de vacinação durante o período de férias letivas, até agora no começo do ano letivo, para que ela fosse comprovada. E aí, a questão agora é resolver esse imbróglio. Do ponto de vista nosso institucional, o estudante precisa estar vacinado para frequentar o campus. Na realidade, qualquer pessoa que vá frequentar o campus aqui, precisa estar vacinada e precisa de comprovar a vacinação. E aí, tem o entendimento dos pais. No ensino médio, são quatro estudantes. E na engenharia, a gente ainda não tem esse número exato, porque muita gente ainda não veio. Então a gente não conseguiu definir esse levantamento com precisão. E os servidores, nós não temos nenhum caso aqui de não vacinados.